Pouco coro, porque na hora de começar a nominal tem que ter 257, então corre o risco de não dar coro e cair. Então nós estamos chamando os deputados para tentar dar o coro. Então vamos botar em votação? Quer falar, Edmilson? Quero. Defender em causa própria? É, causa própria. Eu tenho 61 já, né? Eu também estou nessa. Falei brincando, mas nós temos emprego, temos mandato, mas é verdade que uma grande parcela dos idosos brasileiros precisam, às vezes, de uma pensão que não alcance um salário mínimo com os descontos. E é necessário que se desenvolva políticas para a população crescente de idosos. Há um esforço para políticas para infância e adolescência, para as mulheres vítimas de violência, ainda insuficientes. Mas quando se trata de idosos, pensemos, onde há um abrigo para um idoso que sofre violência familiar, por exemplo? É muito raro, então é necessário aportar recursos e aqueles que querem ajudar esta causa têm que ter a possibilidade de fazer, sem grandes burocracias. O que se pretende aqui é da isometria, isonomia. Aquele que contribui com a criança e adolescente, contribui da mesma forma com os idosos. Obrigado.